Deixa eu começar pra você mostrando quatro pessoas que foram presas, quatro pessoas e uma adolescente. Olha a menina, ó. A menina magrinha, fraquinha, franzininha, mas já envolvida na confusão. Quatro pessoas presas e uma garota apreendida com uma mala cheia de drogas. Olha a mala da menina. É a mala da Frozen, cor de rosa. Mas não tem nada de brinquedo aí. É maconha e craque. Isso aconteceu em Timão, no Maranhão. Na casa de um moto Uber que participava do esquema, foram encontradas muitas drogas. E aí está a mala da garota, pensou que tinha aí umas roupinhas. Não tem nada. Olha o patuá de droga. Muita droga, muito craque, muita maconha dentro de uma residência em Timão, no Maranhão. A polícia sente o cheiro. A polícia vai bater em cima e encontra a resposta, não é mesmo, Sérgio Olom? Na mochila, borras de café para enganar os cães do NOC, o grupo de operações com cães que farejam. Mesmo assim, foi encontrada uma grande quantidade de drogas, dentre elas maconha e craque. A polícia civil do Maranhão conduziu cinco pessoas, dentre elas uma menor à central de flagrantes. Eles são suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais do DHPP estavam investigando vários casos de homicídio na região do bairro Cidade Nova 1, 2 e 3. Foi quando eles avistaram uma jovem, atitude suspeita, carregando uma mochila. Logo que foi feita a abordagem, dentro dela, parte da droga. Através desta menor, eles conseguiram chegar e mais cinco pessoas que foram conduzidas para a central de flagrantes de Timão. Uma motocicleta em que havia um senhor e uma garota de 16 anos, eles estavam transportando um total de seis quilos de droga, entre maconha e craque. Os dois foram conduzidos para a central. A equipe seguiu dirigenciando, tomou conhecimento de quem eram as pessoas que tinham levado essa droga até lá, Cidade Nova. Conseguiu prender essas pessoas. No caso, era uma mulher e um outro rapaz. Apenas a mulher também foi autuada. E então os três, os dois adultos e a adolescente foram conduzidos aqui para a central. Outras pessoas também conduzidas, mas os três que foram autuados. Um flagrante. Os dois adultos por tráfico, associação ao tráfico, agravado pela situação de usar um adolescente para mercancia. E interessante também, vale ressaltar, que eles misturaram, colocaram pó de café na droga. Isso no intuito de tentar ludibriar uma fiscalização, por exemplo, de um cão farejador. Ressalto-se também que essa mulher de alta periculosidade, ela recentemente foi presa na Bahia, tentando transportar quase 30 quilos de droga. Não lembro qual era a droga. Cidade de Barreiras, na Bahia. Enfim, já são pessoas vinculadas ao tráfico e também, claro, vinculadas a facções criminosas.